Vamos em frente, ouçam essas. Gilmar Mendes usou verba do STF para ir ao casamento de sua enteada, Maria Carolina Feitosa. O casamento, diz o jornal Valor, ocorreu em Fortaleza, em 21 de outubro do ano passado, e as passagens aéreas de Gilmar Mendes foram pagas pelo Supremo Tribunal Federal. Os dados foram obtidos por meio do portal da transparência do site do Supremo. O gasto total das passagens aéreas de ida e volta foi de R$ 2.615,98. O ministro retornou à Brasília no dia 22, um domingo. O auxílio-viagem está disponível aos 11 ministros da corte e não a lei ou norma do Regimento Interno do Supremo que obrigue os ministros a justificarem a natureza das viagens pagas com dinheiro público. O Valor perguntou a Gilmar se ele considerava correto, do ponto de vista moral, o uso de verba do STF para custear viagem com o propósito de participar de um evento de sua agenda privada. Ele não respondeu. Aliás, parabenizo o jornal por fazer essa pergunta. O senhor considera correto, do ponto de vista moral, quer dizer, separando a categoria como a gente prega aqui nesse programa. Pode até não ser ilegal, mas é imoral? Eis a questão. Exatamente igual ao auxílio-moradia, que ele aproveitou o tema para atacar o Sérgio Moro. É legal, mas é imoral, do meu ponto de vista. E agora ele acha o que está certo? Ir para casamento, festinha da família, com o nosso dinheiro? Pois é. Diz o que se trata. Como registrou aí o Augusto, Gilmar Mendes, algumas semanas atrás, atacou o Sérgio Moro e o juiz Marcelo Bretas, que é da Lava Jato lá do Rio de Janeiro, por causa do auxílio-moradia. Ele disse, aspas, o auxílio-moradia é apenas a ponta do iceberg. Temos outros penduricalhos, como auxílio-cresce, auxílio-livro. Fecha o aspas aí para o Gilmar Mendes. E o auxílio-viagens, é Maria Trindade? O auxílio-casamento. Não é mais um penduricalho? O que é isso? Só é penduricalho para os outros? Não é para o Gilmar Mendes? O auxílio-viagens, o auxílio-casamento? Olha, Felipe, é uma diferença básica na estrutura do Estado e na atividade privada. A base da Constituição diz que nenhum brasileiro é obrigado a fazer nada a não ser em virtude da lei. Ou seja, você só é obrigado a fazer alguma coisa. se a lei determinar. Do contrário, você faz o que você quiser, se a lei não proíbe, certo? Já na área pública, é exatamente o contrário. Um agente público só pode tomar uma decisão, um agente público só pode gastar um dinheiro se a lei determinar, se a lei autorizar. Ele não pode sair gastando por aí. É evidente que o regimento interno do Supremo, nem da Câmara, que também tem essa farra, né? Coloca esse tipo de limite. Para ficar nesse debate, ah, é moral, mas é legal. Eu acho que nesse caso é ilegal. E vou provar por quê. Os automóveis que são usados aqui em Brasília, tem uma inscrição, isso é obrigatório. Uso exclusivo em serviço. O que significa que o servidor público que for ao cinema com o carro oficial, ele estará no supermercado e tal, ele estará cometendo um crime. Então, se você não pode usar um automóvel para ir num shopping, para ir buscar crianças na escola, como era comum antigamente, você não pode usar a verba para uma atividade particular. A diferença é que, sendo ministro, ele tem essa capacidade de decidir. O funcionário lá embaixo não pode simplesmente requisitar uma passagem. Ele é chefe. Ele tem esta competência de decidir, mas também a responsabilidade. Então, eu acho que não é um debate moral ou ilegal. Eu acho que é ilegal mesmo. Por isso que a gente precisa tomar... Mas aí é um raciocínio por analogia, né? Pelo menos ilegal, Zé, assim, comprovadamente, seria ele usar o carro oficial para ir para o aeroporto pegar o avião, né? Que ele está usando a passagem aérea de dinheiro público para ir ao casamento. Porque o carro, se ele tem a inscrição de que só pode ser usado em serviço... Um amigo, um amigo meu jornalista, Silvio Ferraz, que foi editor de Economia da Veja, Ele, uma vez, estava em Brasília, desesperado, ele que está com pressa, o carro não aparecia, o carro da empresa e tal. Ele não teve dúvida. Ele foi ali na frente da entrada do Congresso, tinha um cara parado, ele disse assim, estou requisitando esse carro. O motorista e um deputado. O cara falou assim, como? O que é? Ele falou assim, eu sou... Quem é o senhor? Ele falou assim, sou um cidadão. E eu que pago isso aí. Pegou o carro, pegou o cheiro e falou, me leva para tal lugar. E o motorista levou. Está certo? Está certo. Estava parado lá o carro, ele usou como cidadão que paga aquilo. Ele tem mais direito de fazer isso do que o Gilmar Mendes fazer o que fez. Para você ver como é que são as coisas. Augusto, eu trabalhava na revista Isto É Senhor, ali no final da revista Senhor. E uma das pautas, que foi até capa, das loucas transições, que são emendas malucas. E o Maguito Vilela, que era senador pelo Estado de Goiás, apresentou na época uma emenda que eu considerei emenda maluca. Eu acho ótimo. Ele queria colocar na Constituição que todo carro público tinha que ser amarelo ou ouro. Olha, que fique claro, não estou defendendo que o uso das passagens aéreas é legal. Estou dizendo que a legalidade do uso das passagens aéreas é no mínimo discutível, no mínimo questionável. Porque não é muito clara essa proibição, nem muito clara a autorização. Então ela deve ser debatida. Agora, moralmente, na questão da moralidade, é indefensável. É indefensável. Dinheiro público sendo usado para o ministro fazer atividade privada. Mas olha o seguinte, nós estamos acostumados a ver tanta corrupção, tanta roubalheira, que a gente acaba achando que isso é uma coisa menor. Nos Estados Unidos, o que você acha que aconteceria com um juiz da Suprema Corte que fizesse isso? Renunciaria. Pronto. É isso. E deputados do PT que foram a Porto Alegre para acompanhar o julgamento de Lula no TRF4 tiveram suas despesas de viagem pagas pela Câmara dos Deputados. O Estadão citou o nome de 12 parlamentares, entre os quais Benedita da Silva, Vicentinho, Pepe Vargas e, claro, Zeca Dirceu. Zeca Dirceu, saiu o pai. Saiu o pai de José Dirceu e pediu reembolso até do Uber. Zeca é filho mesmo, né? Agora até me... É Zeca, né? É sobrinho ou filho? É o filho do José Dirceu. Filho, filho, filho. Esse é o menino que nasceu... Não, que ficou durante cinco anos a mulher do Dirceu, a mãe, ainda achou que ele se chamava... É... Carlos... Carlos... Eu não me lembro o nome. Carlos Gouveia de Mello. Agora é Zeca Dirceu. Quase que ele se chamou Carlos Gouveia de Mello. E diz o Estadão, Zeca Dirceu também foi a Porto Alegre com todas as despesas custeadas pela Câmara. Passagens, alimentação e transporte. A casa bancou até o Uber que o levou do bairro São José a um restaurante na rua Marquês de Pombal, onde chegou, segundo o recibo apresentado, às 22 horas e 47 minutos, de 23 de janeiro. Augusto Nunes, é demais, hein? Essa família está dando muita despesa ao povo brasileiro. E tem, mas você lê o Pepe Vargas? Eu tenho certeza, ele é gaúcho. Tem casa lá. Também em Porto Alegre, embora ele seja, tenha sido prefeito de uma cidade do interior. Você acha que ele não tinha onde ficar lá em Porto Alegre? Você acha que ele não usou dinheiro podendo economizar o dinheiro dos pagadores de impostos? Porque ele é gaúcho, fez toda a vida dele lá? Pois é, mas eles gostam mesmo é da mordomia. Gostam é da mordomia, paga com dinheiro público. Zé Maria, José Dirceu foi condenado já em segunda instância também. Esse caso do Lula acabou deixando em segundo plano a situação dele. Mas ele está para voltar para a cadeia. Ele que se dizia o cadeiro, né? Aquele que não tem problema não, eu fico lá, né? Leio os meus livros e tal. Quer dizer, José Dirceu envolvido no Petrolão e no Mensalão. Quer dizer, com desvio de recursos públicos. E agora o filho dele, obviamente, aqui a gente sempre separa. Pai, filho, irmão e tal. Um não é responsável pela roubalheira do outro. Mas o filho aí está seguindo um mau exemplo. No caso, pode apostar. Não é por ligação com o... Não é pelo sobrenome, não. É outra coisa. Ele também está sendo investigado. Olha, Felipe, assim, sinceramente, eu acho até que esse caso aí dos deputados que foram, foram um ato político, né? É um ato político, um ato político esquisito, reprovável e tal, mas é um ato político. As passagens da Câmara dos Deputados, elas não poderiam ser usadas, como esse caso do Gilmar. Já foi regulamentado. Era uma farra. Isso acabou em pedido de cassação. Acabou em processo. E que só não foram cassados os deputados porque prescreveu. Antigamente o deputado dava passagem para quem ele quisesse. Era uma farra total. Agora não. Zé, pensa bem, né? Ainda é uma herança da mudança em condições precárias do Rio para Brasília, o Congresso, porque eles moravam no Rio, não tinha condições ainda de... O governo não conseguia dar moradia para todo mundo e tal. Mas agora, isso não existe em país nenhum do mundo, isso é uma coisa de passagens. Vire-se. Vai com o seu dinheiro. Por que que a gente paga? Aliás, até os deputados que moram em Brasília recebem esse auxílio se quiserem. Coisa que os deputados... Qual o auxílio? O de passagens? Passagens. Não, é diferente. Eles podem abrir mão, não é? Não, não, não. É o seguinte, é meio complicado isso aí, porque a ideia, e não é uma defesa minha dos parlamentares, mas a ideia é de que é uma representação democrática. É um debate que se não quiser pagar ninguém, não dá passagem, a ideia é que se elejam ricos que possam pagar essas passagens. Então, como é que é o critério? Cada parlamentar recebe uma ida e vinda por semana para o seu estado de origem... Mas aí, Guita, por quê? Por quê? Ah, para ele... Porque ele tem que estar na base... Eles não visitam as bases. Ah, mas... Eles ficam com a família. Ah, mas se não visitam é um problema deles, mas fica a condição para todos exercerem da mesma forma, com a mesma competência, com a equidade ali entre eles, né? Então, só completando, todos os parlamentares recebem quatro passagens, idas e vindas, uma por semana, né, para o seu estado de origem. Isso. Então, um deputado que mora no Amazonas, a cota dele é muito mais alta, porque o valor da passagem é maior. E mais uma para o Rio de Janeiro e ninguém explica por quê. Porque os deputados daqui de Brasília recebem essa passagem para o Rio de Janeiro, porque eles não têm a seguinte... Eu acho que o problema, normalmente, é a falta de expressão clara nas leis a respeito disso, falta de limites claros para o uso da passagem, que dá margem a essa discussão toda e a toda essa imoralidade. O Zé, por exemplo, falou ali que a saída desse pessoal lá para o julgamento do Lula é um exercício político. Eu já acho que deveria ter expresso lá que você não pode viajar para acompanhar julgamento. Processo criminal não é um ato político. Eles podem ir lá. É óbvio, eu entendo o que o Zé está falando. Eles vão lá jogar a narrativa política deles sobre o processo em que um correligionário está sendo acusado de um crime. Agora, isso não é atividade para a qual eles foram eleitos. Quer dizer, o sujeito não deveria estar sendo processado criminalmente. Então, as passagens serem pagas pelos cidadãos, que pagadores de imposto para eles fazerem isso, eu acho um absurdo e acho que a lei deveria ser mais clara. Mas a gente sabe que a lei é feita para dar margem a que eles usem e abusem dela. Diga aí, Zé Maria. Só para explicar esse caso da passagem, não é uma defesa, é só uma explicação mesmo para entender. Essas passagens são convertidas em créditos para o deputado. Então, ele usa esse crédito do jeito que ele quiser. Enquanto em alguns países... É dinheiro o negócio, então. É em crédito. Não, é em crédito. Crédito. Crédito de passagens. Crédito de tantas milhas. Sei lá como é que é a história. Mas em outros países, já se discute inclusive as milhas. Porque os deputados ficam com essas milhas. E não, no final do ano, eles pegam essas milhas e vão para o exterior. Porque é muita milha. Então, essas milhas, hoje no Brasil, legalmente, elas são intransferíveis e são dos funcionários públicos ou, no caso, dos deputados, né? E eles usam essas milhas, pegam os créditos e levam a família para o exterior no final do ano. É isso aí. Eles vão somando créditos, vão somando penduricalhos e vão gastando o nosso dinheiro. A gente precisa...